Hello everyone, eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype. Para quem quiser aulas individuais e particulares de inglês focadas em conversação, basta entrar em contato com a gente. Hoje, a dica de inglês de hoje é uma expressão idiomática muito interessante do inglês que é Hit the road. So, let's go! Então, a expressão Hit the road é pé na estrada ou saia em uma viagem ou saia fora daqui. Tem aquela musiquinha do Ray Charles, Hit the road, Jack, and don't come back no more. Ou seja, pé na estrada, Jack, e não volte nunca mais. Então, vamos ver alguns exemplos de Hit the road, ok? We have to hit the road. Nós temos que botar o pé na estrada. We should hit the road, Dean. Nós temos que botar o pé na estrada, Dean. If you want to hit the road, it's square by me. Se você quiser botar o pé na estrada, beleza comigo. It's time to hit the road. See you. Tá na hora de botar o pé na estrada. Te vejo em breve. We have to hit the road very early in the morning. Nós temos que botar o pé na estrada bem cedinho de manhã. Alright, pessoal. Hit the road, hit the road. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Dê um like aqui no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. Pra quem quiser aulas individuais de inglês por Skype, focadas em conversação, entre em contato com a gente, ok? So, practice every day. And see you next video. Bye! Bye! A helping! Aawáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá. Obrigado.